Que noite linda! Atenção em todos! Chossão! Chossão! É campeão! Amigos da Rede Globo, eu estou aqui no palco Na vitória do Parmeira E uma dúvida me ocorre Olhe lá atrás É o onze Se o Parmeira ganhar onze vezes Como chamará esse título? Me responde, Belo Quando o Parmeira ganhou três vezes Como é que ele era chamado? De campeão Ah, e quando ganhou sete? Sétima vez Épica E agora eu pergunto pros dois juntos E se a gente ganhar o décimo primeiro título? Em beca campeão Boa noite Deixa eu ver se dá pra sentir a voz Do torcedor do Palmeiras Que hoje grita É campeão E aí, Caracol Estou aqui no meio da torcida Comemorando o décimo primeiro título do Verdone Olha só quem eu encontrei na torcida O sonho do Dudu É isso aí, campeão Olha, eu tô com o melhor goleiro do Parmeira de todos os tempos Eu quero saber, Everton O Parmeira fez o hino pra você? Você é a defesa que ninguém passa? Não deram, né? Mas lógico que não foi feito pra mim Mas aumenta a minha responsabilidade, né? Agora o bolão pro Rony Posição legal Posição legal E bola pro gol Gool Aberto o Dudu Vem pra dentro Vai pra individual Vai na habilidade Olha o chance do gol O Eintrig Ele fez um golaço Acabou o jogo lindamente, gente E agora eu vou conversar com os heróis de la noite Dão o próprio cabalinho na chuva Dá um abraço Como é que é se despedir do Parmeira, campeões? Despedir aqui do Parmeiras conquistando um título brasileiro Com uma mini-renve pra andar de skate dentro do campo Pra mim é um sonho realizado Eu estive com o Dudu em 2018 E agora eu estou com você de novo E das duas vezes você foi campeone Tu acha que eu sou pé quente? Boa, cavalinho Muito pé quente Obrigado Tomara que ano que vem você venha de novo Ah, vamos junto! Quem quer mais bonito? Danilo, eu ou seu boneco? O bonequinho que eu passou Mas eu estou com o Rony E a gente começa correndo Que nem o cavalinho Vai, Rony Vai, Rony Desenrola Bate Joga de ladinho Aqui, aqui, Abel Eu acho que eu sou o único que não sou jornalista Que eu sou simplesmente um cavalinho que sou fã do Parmeira Então eu faço uma pergunta, Abel Das suas qualidades que são tantas Qual que você acha que foi responsável pelo título do campeonato? É a tua mente fria ou o seu coração quente? Só aqui mesmo Nunca viste isto Acho que tenho muitas vezes muito coração e pouca cabeça Tem que ser muito mais racional E eu tenho uma sorte imensa Eu já disse isto Eu sou realmente um treinador de sorte Sobretudo por ter encontrado dentro de um clube Tudo aquilo que eu idealizo que deve ser Um clube de sonho 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 Um clube de sonho